E ae, DJ Loiro, mais uma? Solta pra essas cretina ouvir Ela deixa de ser santa quanto ela aperta da ponta Ela assenta, ela chega na barba e termina sempre com ela Ae, Coringa dos fluxo, solta o mandelão atualizado Mas essa piranha transa, transa pra caramba Ela fez 18 anos, ninguém quer dar porque sabe que dó Já que você não tem medo A novinha se revela, presta atenção que ela se revela E ae, DJ Loiro, mais uma? Mas essa piranha transa, solta pra essas cretina ouvir Ela fez 18 anos, ninguém quer dar porque sabe que dó Já que você não tem medo A novinha se revela, presta atenção que ela se revela Esse é o Coringa dos fluxo, o pulo dos mandelão